No último sábado, 16, aconteceu a 103ª edição da Festa Junina Beneficiente de Votorantim. A celebração aconteceu na cidade de Sorocaba, cerca de 90 km da capital paulista. A responsável por animar a noite foi a cantora Anitta, que colocou todo mundo para dançar com seus principais hits, como Paradinha, Vai Malandra, Bang, entre outros. A cantora apareceu vestida a caráter com um bode xadrez, que deixou suas belas pernas à mostra. Na plateia, Anitta recebeu a presença de alguns atores famosos como Gabriel Santana, Cintia Cruz, da novela Chiquititas, e Ana Vitória Zimmerman, que interpretou Marcelina na novela Carrossel, do SBT. A Festa Junina de Votorantim vai até dia 1º de julho.